Música Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do que aconteceu no evento da ASUS, o ASUS OnBird 3, que eu tive o prazer e a honra de estar presente, agradeço muito o pessoal da ASUS, foi muito legal como sempre comigo e me convidou para esse evento que foi bem legal. Neste primeiro vídeo vamos falar um pouquinho aí do ASUS Zenfone IR, que é aquele celular que tem três câmeras, que aproveita bastante, em realidade aumentada, do projeto Tango do Google. Então é um vídeo bem interessante com algumas explicações do Marcel, da ASUS, sobre como funciona esse celular, alguns detalhes do funcionamento do Tango também. Vale a pena assistir até o final, porque o vídeo está realmente bem bacana, a explicação foi excelente, a explicação que aconteceu lá no evento da ASUS no navio, neste final de semana que passou. Então vale a pena conferir, tá bom? Vamos dar uma olhada aí no vídeo e continuem por aqui. E não esqueçam de fazer inscrição no canal e deixar o like. Vamos para o vídeo? Vamos conhecer o celular. Vamos lá. Dois Zenfones ARs que não estão finais ainda, então eles podem ter problemas para operar, tá bom? Então não é um produto final ainda, não dá para deixar vocês ficarem usando ele na mão, tá? Não julguem a gente, porque a gente tem essas restrições, já foi difícil trazer para cá e demonstrar, tá? O que que ele tem? Esse é um telefone que ele tem três câmeras juntas, na parte de trás. Três. Uma câmera de 23 megapixels da Sony, uma outra câmera que faz o controle de motion track, ou seja, que ele vai entender o movimento dos objetos em volta dele, e uma outra câmera que faz o sensor de profundidade das coisas, onde estão as coisas. Com essas três câmeras, ele consegue ler, usando o aplicativo Tango, né? A plataforma Tango do Google, ele consegue ler tudo que se move no ambiente. Ele consegue ler, ele consegue entender o ambiente, ele pode, na hora que eu apontar ele aqui, vocês vão ver, ele vai entender que é uma cadeira, uma mesa, um chão, teto, uma parede, ele entende o que é o que é no ambiente. E ele também consegue entender a perspectiva, se a Sony está muito longe ou muito perto, o quanto longe ou o quanto perto. Com ele, a gente abre uma série de possibilidades. Tem muita coisa que você vai poder fazer mais com esse tipo de produto, com essa tecnologia, do que você está acostumado a fazer com o smartphone. Você vai poder ter jogos com uma dinâmica completamente diferente do que eles estão acostumados, e você vai poder explorar mais os lugares na hora que esses aplicativos estiverem disponíveis de maneira mais ampla. E isso é muito fácil de entender. Você poderia estar com o Tango aqui agora, qualquer telefone com o Tango, no caso o IA, e você poderia estar no navio com ele ligado, e ele mostrando para você coisas do navio, como é que funcionam direto na tela. Tem uma série já de aplicativos, tá? Então aqui tem alguns exemplos de aplicativos de compra que você pode usar, e a gente vai demonstrar um deles. E aplicativos que são úteis, por exemplo, para medir o ambiente. Posso medir o tamanho de uma cadeira, o espaço dela, o quanto que ela ocupa, ou eu posso até colocar uma outra cadeira virtual do lado dela, para eu entender como ficaria uma cadeira nova de uma loja, tipo uma casa de construção, uma galera de Berlim. Existe uma série de apps que já estão prontos para o Tango. Se eu não me engano, já são mais de 40 apps prontos para o Tango. Mas o Tango ainda não foi oficialmente liberado, porque ainda tem muita coisa sendo desenvolvida para arrumar bugs. Então ele não é ainda um produto final. O Google tem investido muito no Tango. O Zenfameyar é o primeiro a ter o Project Tango mais o Daydream, que é um projeto de realidade virtual do Google, juntos no mesmo aparelho. É o primeiro a ter as duas coisas juntas. Por que a gente fala isso? Porque para você ser habilitado com o Daydream, você precisa de uma série de sensores a mais de movimento, e também de alta qualidade, de alta precisão. Senão o Google não libera para ser usado com o Daydream. Tem uma resolução de 2K de tela. Por quê? Porque quando você vai para o VR, se você coloca uma resolução de 2K e você divide a tela no meio para fazer o efeito em 3D, você continua com o Full HD de imagem. Quando você tem uma tela Full HD e você vai para o VR, você divide ela no meio e você fica com 720. Então é por isso que a gente põe 2K. Principalmente por causa da parte de realidade virtual do VR. É uma tela Super AMOLED de 5.7 polegadas. Vocês vão poder ver o produto como ele é fino e como as bordas são extremamente finas. Apesar de ele ter 5.7 polegadas, ele ainda é menor em tamanho do que o iPhone 7 Plus, que tem só 5.5. E um aproveitamento de tela é de 79%. De novo, com o VR, com o Daydream, você vai poder tirar proveito de uma série de aplicativos. Por exemplo, o YouTube já está pronto para o Daydream, com o VR. Você pode assistir filmes como se estivesse no cinema. O Netflix também. E jogos, tem um monte de jogos já legais. A gente vai deixar aqui depois o Daydream com os óculos para vocês poderem testar no Zenfone A. Vocês vão poder testar aqui. Eu acho que uma das coisas mais legais desse produto é que ele é super ralente em tudo. Então, ele é o primeiro a ter 8 GB de RAM no aparelho. 8 GB de RAM, provavelmente, você não tem no seu notebook. E a gente também colocou o ZenfDragon 821. Por que o ZenfDragon 821? Eu vou explicar depois. E vapor cooling. Vapor cooling é um sistema de resfriamento que na próxima apresentação que vem depois da minha, que é da Grace, que veio do Quartel Geral, essa apresentação em inglês, não tem tradução simultânea, mas quem estiver do lado vai poder ajudar, quem não entende inglês é bom. Ela vai respeitar direitinho como foi implementado esse vapor cooling. Mas é básico. O vapor cooling tem um gás dentro de um tubo microscópico. Esse gás condensa em um determinado ponto e retorna o líquido para outro lugar, mudando assim e transmitindo calor de uma parte do telefone para a outra. Isso é super necessário, principalmente quando você está usando o Tango. Porque o Tango vai colocar junto as edições dominantes em real time, em tempo real, que é muito difícil de fazer. E também ele vai projetar imagens 3D renderizadas naquele momento. Então toda hora que você mexe um pouquinho com o Tango para ele ficar real, o 3D tem que mexer aquele pouquinho para ajustar e dar a sensação de realidade aumentada. Então a quantidade de processamento que ele puxa é gigantesca. Se não tivesse um sistema de resfriamento como esse, você não conseguiria ter a realidade tão legal como tem no IA, no Zinfone IA. Ficaria com leve, ficaria estranho ou com qualidade reduzida. Então o processamento vai lá para cima, a temperatura sobe muito. Aqui é um slide da Qualcomm, a pessoa da Qualcomm passou para a gente e eu quis colocar, para vocês entenderem. Eles estimam, a Qualcomm estima, a indústria estima, que a gente tem os dados aqui do Markets & Markets, que o mercado para a realidade aumentada de IA é um mercado de 80 bilhões de dólares até 2022. Ou seja, é uma prospecção de crescimento do mercado de realidade aumentada para os próximos 5, 7 anos. E o Tango oferece algo novo, que você precisa de um radar diferente para rodar. E o Snapdragon está mais pronto para ser compatível com o Tango nesse momento. Na verdade, é o único. No Zinfone IA, é o primeiro telefone comercial que recebe o Tango com o 821. E o 821, para o Tango, ele tem algumas coisas que são peculiares, que não tem nos outros processadores. Porque ele faz tudo, tudo em um conjunto de processadores só, no chipset deles só. Então tudo que é do Tango acontece dentro do 821. Todas as medições, todas as projeções 3D, tudo que é feito no Tango, ele vai acontecer dentro do 821. Ele não aproveita mais nada do produto, além das câmeras, obviamente. E outra coisa legal também, é que a performance vai em cima, mas como é o 821, ele consegue ainda segurar a bateria para não ir além do que deveria. Mas, como ele puxa muita performance, ele vai comer bateria de uma maneira mais assíntua. Não tem jeito, tá? Tango, 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 Tango. Tango, Tango, Tango. Tango, 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 Tango. Tango, 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 Tango. Bom, gente, a gente vai tentar fazer uma demo agora, tá? Então, por favor nas luzes aqui. A gente vai tentar projetar aqui para vocês o vídeo, tá? A gente vai ter um vídeo rolando e o Gabriel vai explicar o que está rolando enquanto eu vou mexendo no produto, tá bom? Seguinte, de novo, é um produto que não é final. Pode dar um erro, pode dar um bug enquanto eu estou mostrando aqui, tá? Não é raro isso acontecer. Mas por que não é um produto final ainda? Principalmente por causa que o Tango não é o final ainda. A Engine, o software do Tango não está pronto ainda para o final. O Google ainda está trabalhando nele. A gente teve que pegar uma permissão especial do Google para fazer essa apresentação aqui hoje. Ela chegou ontem à noite. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ae, vocês estão aí. Bom, vamos lá. O primeiro que ele vai testar é o aplicativo da Gap. É uma loja, mas é um jeito novo de você ver um produto, como você vê no site. Vamos lá. Quando você entra em uma loja online, você vai ver a roupa em 2D. e você não consegue ter uma noção de tamanho, detalhes. Isso é uma coisa legal. Ele entende a superfície, você diz o tamanho que você quer e ele vai colocar o modelo ali para você. Que bacana. Bom, o legal é que você consegue ter uma noção de proporção e você poderia testar e ver como que fica a roupa em você. Então, você se enquadra ali mais ou menos onde você está de acordo com o manequim, né? E aí você consegue saber se a roupa vai ficar legal, ter uma ideia de como você ficaria com aquela roupa. Então, é um jeito novo de você ter essa experiência. É, acho que ficou grande, né? Isso. Você tem que comprar, Marcelo, poxa. Então, é que legal. Ele está montando a roupa ali na sua frente. Interessante. E aí você poderia, com o aparelho, por exemplo, dar a volta no manequim, olhando todos os detalhes, detalhes de baixo, assim, em qualquer lugar. Está vendo? Você consegue ver os detalhes da roupa ali. Bom. Esse próximo aplicativo, o EFAP, ele é um serviço parecido, só que você consegue ver móveis, por exemplo, na sua casa, como eles vão ficar antes mesmo de você comprar o móvel e chegar e você dizer, pô, não ficou legal aqui nesse local. Você consegue também ter noção do tamanho dos móveis, se eles cabem nos lugares que você quer colocar na sala, por exemplo. Olha lá. Por exemplo, você quer colocar ele encostado numa parede, mas você não sabe se cabe. Aí você tem as medidas reais, ele está em uma proporção real. Aí você chega, acomoda no lugar que você quiser. Então, imagina que você tem, sei lá, dois sofás e você quer colocar uma mesa entre elas. Aí você consegue saber se aquilo vai caber. Então, um jeito novo também de você decorar, ver se aquilo vai ficar bacana. Dá para você pegar uma casa vazia e imaginar que está tudo ali. Como vocês podem ver, ali você tem dois itens, dois móveis. e você consegue ver que a relação de um para o outro é a proporção correta. Então, o tamanho real daquilo. Aproxima, por exemplo, você percebe que está maior. Você coloca para trás e está menor. Ele tem uma física bem legal. Você não consegue colocar, por exemplo, esses dois objetos um em cima do outro. Ele está abaixando esse item. E não sei se vocês perceberam, a gente colocou um pano aqui. Então, você tem em casa, você tem padrões que são naturais da sua casa, o tapete, as paredes e tudo mais. Então, quando você coloca isso em um ambiente real, você consegue ver que ele é perfeito. Ele vai entender a parede, por exemplo, ele vai te dar uma dimensão 3D. Você vai conseguir colocar quadros, móveis, um manequim, por exemplo, e tudo vai parecer muito mais real. A gente vai mostrar mais um aplicativo. agora é um jogo, então a proposta é um pouco diferente. Esse jogo demora um pouquinho para carregar. Um minutinho. No jogo, é legal que você tem uma interação dos elementos do game no ambiente. Então, os elementos vão andar pelas paredes, eles vão andar no chão, você consegue interagir, colocar em cima das coisas. Por isso que a gente preparou aqui uma cadeira, a mesa. Então, você consegue colocar os elementos, tocar, arrastar para cima da mesa, por exemplo. Esses pontos de interrogações, ele está mapeando o lugar que ele está. Então, quando você vai escaneando, andando com o aparelho, ele vai entendendo o ambiente total. Aqui a gente não tem paredes, mas se tivesse, ele ia entender a dimensão daquilo e você ia poder interagir com os elementos dentro daquele ambiente. Então, ele vai entender parede, ele vai entender os móveis. Aqui, por exemplo, ele vai entender a tela como uma parede. E aí, quando ele entende o local, ele tira o ponto de interrogação. Tá bom? Isso. Ele colocou um elemento lá. Toca, você arrasta, você coloca onde você quiser, em cima das coisas, ele vai ver legal. Abre a casinha. Olha, ele vai chegar do perto. Ele tem uma musiquinha bem legal, viu? Olha que legal, ele vai andando sobre a cadeira, ele vai entendendo o local, olha, ele vai andando. Aí, você percebe que ele tenta, ele tenta subir na cadeira e ele cai, ele, é bem legal, né? pode pegar o bonequinho de novo e trazer pra cá, de novo. o local. Alí, você consegue fazer show dele? Acho que a criança espia. E o celular, a gente quer, a gente adora, a gente já vai arrumar. Bom, é isso. Deu pra entender como é que funciona?